Bom dia rapaziada, tudo bem? Pessoal, olha só isso aqui ó Olha só a infiltração aqui nessa casa aqui Tá vendo só? Roda pé da parede aí, a parede toda úmida O que fazer quando acontece isso? Então você vai ver aí o que nós vamos fazer pra resolver isso aí ó Vai ficar zero bala de novo ó Certeza que a infiltração vem por capilaridade Vem aqui do solo né Provavelmente não foi feita a infiltração no baldrame, na viga E agora aqui temos que resolver isso aí ó Então vou mostrar pra vocês aí Como é que a gente vai fazer pra resolver a situação aí Acompanha a gente aí até o final Valeu! Olha só rapaziada, acabamos de tirar todo o reboco da parede Beleza? Ó, todo o reboco foi removido Agora vamos fazer a preparação de impermeabilização dessa parede Olha só aqui a surpresa que encontramos Tá vendo aqui? No rodapé tem a massinha aqui em cima E tem aqui embaixo Isso aqui é a viga baldrame E essa viga baldrame foi feita a impermeabilização Tá vendo? Ó Foi aplicado um produto preto aí ó De fora a fora né Vocês sabem que produto é esse né Produto preto aí na viga baldrame de fora a fora E mesmo assim não adiantou nada Você viu que tava toda aí estragada de infiltração Olha como tá aí aprendido toda úmida Tá vendo? Ó Ó Tá aí em toda a massa ó De infiltração Por isso o bloco todo úmido Então o que fazer agora? Vamos pro primeiro passo Primeiro tratamento tem que ser feito Olha só Aqui ó É a viga baldrame E aqui é a primeira massa Em cima da viga baldrame Então Tô com a furadeira aqui Com a broca de 13 centímetros E vou fazer um furo Atrás de 10 centímetros De distância de um pra outro Então vamos lá? Tô com a furadeira Agora aqui rapaziada Vamos ter que tirar né Remover o pózinho que fica dentro do buraco O que é que nós fazemos? Pegamos um pedaço de mangueira de nível Isso aqui ó Olha só aí ó Já acabamos de furar Todos Tá vendo só? Tudo furado aí ó Ó Tudo furado Tudo limpinho E uma coisa bem interessante Rapaziada É que aqui no final Onde tá mais crítica A infiltração Ó Chega tá molhado ó Ó Tá vendo? Ó Então aqui tá bem crítico mesmo Então Vamos fazer um serviço bem feito aqui Pra não ter mais problemas futuramente Olha só rapaziada Depois de tudo feito o suro e limpo Vamos usar isso aqui ó S O S Umidade Tá vendo? Ó S O S Umidade Vamos usar ele Vamos cortar aqui ó Ó Você tira a ponta dele Vem o aplicador Você já faz isso aqui ó Eu acabei esquecendo de trazer meu aplicador Então vou aplicar com Ó Um cabo de marreta Você vem aqui no furo Chega perto de comigo aí Tá vendo aí ó Ó Ele vai indo ó Tá vendo? Ó Saiu pra fora rapaziada Ó Tá vendo? Isso aqui a cada 10 centímetros de distância Ele vai O produto vai igualar um com o outro né Ele vai se juntar fazendo aquela barreira de proteção Tanto na horizontal como na vertical Ó Tem uns que nem derrama Que vai demais né Ou senão Você pode usar só com o aplicador mesmo ó Tá vendo? Ó Até melhor só com o aplicador Tá vendo? Ó A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL